Salve família, bom dia, bom dia. Vou mostrar um vídeozinho hoje aí espilhotado e um pouquinho da cachorrada de manhã agora, sábado, começar a limpeza aqui. Botei um cercadinho ali pra mostrar melhor. Vou mostrar também um pouquinho da matilha, né? Beleza? Vídeozinho bem curto aí só pra dar uma documentada aí no canal. Vou virar a câmera, acompanha aí. Fala galera, aí ó, estiletada. Estão aqui tomando banho de sol deles. Tem alguns ainda disponível. Aproveitar pra mostrar a matilha pra vocês, aí a Rony. Ele é o nosso novo quadriador do Rio. Tá com 10 para 11 meses. Essa aí é a Dalila. Essa aí é a Moana. Essa lá é a Ectana. Essa aí é a Zaira. Mãe dos Filhotes, tá? Essa aí é a Mãe dos Filhotes. Estão aqui, ó, né? Se não tiver interesse, é só me acionar. Já tem Fema e Macho disponível ainda. É, esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like. Distribuir aí pra maior número de pessoas que vocês puderem. Todo mundo aí, ó, zoando o plantão. O gatinho tão bem grosso, bem forte. Já estão levantando a orelha. Estão com 40, 41 dias hoje. Tomar a primeira dose da vacina semana que vem. Já vão estar liberados já. Aí, galera, essa aí é a Rony. Cinco meses. Rony. Dalila. Essa aqui é a Moana. Vem ao lado dos Canil Centenário Bull. E essa... A Rony veio lá do... Orel Fire. E o Lio. Ele marcha ali a produção minha junto com a Família Bull. Fiz uma cercadinha aqui, ó. Vou guardar meus tatãs. Vou começar a limpeza agora do canil. A nossa matriarca aí, ó. Tomando um banho de sol. E é isso, galera. Um bom de sábado pra todos. Fui que fui. Fui que fui. E aí, ó. Fui que fui. Fui.